Uma equipa de engenheiros da NASA construiu um ventilador protótipo projetado expressamente para a produção em massa rápida e fácil, chamado VITAL. O dispositivo, desenvolvido em apenas 37 dias, poderia aliviar a pressão em hospitais durante a pandemia de Covid-19. A doença é particularmente brutal nos pulmões, daí a necessidade de mais ventiladores do que aqueles que estão prontamente disponíveis. O VITAL pode ajudar a aliviar a escassez, uma vez que pode ser construído e mantido com mais rapidez e facilidade do que os projetos convencionais. Requere menos componentes, muitos dos quais podem ser adquiridos através das cadeias de suprimentos existentes. O VITAL possui um formato flexível, o que significa que pode ser adaptado para vários ambientes de assistência médica. O VITAL tem uma vida útil limitada e as máquinas não devem ser usadas durante mais de vários meses. Os ventiladores hospitalares tradicionais podem durar anos. Falta ainda que o dispositivo seja aprovado, o que parece provável, uma vez que a tecnologia teve um bom desempenho durante os testes. O VITALは? O VITAL